O slasher mais brutal do ano, vulgo feriado sangrento, já tá em cartaz dos cinemas. Muita gente já conferiu, eu vi durante essa semana algumas pessoas me mandando DM no Instagram, falando que adoraram. Que bom que vocês estão gostando do filme, fiquei muito feliz com a recepção de vocês. Já postei a parte 1 desse vídeo, que é sem spoilers, onde eu falei um pouquinho o que eu achei sobre o filme, o que vocês poderiam esperar sobre ele. Também deixei uma parte da minha entrevista com o diretor Eli Roach, lá nesse primeiro vídeo. Então se você não assistiu, assista, tá bem divertido. Ele foi um querido comigo, amei entrevistar ele, amei que a Sony me deu essa oportunidade. E nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre as mortes de feriado sangrento. Porque é óbvio, vocês gostam disso, eu gosto disso. Já ranquei da franquia Pânico, obviamente precisava ranquear desse outro slasher. São 12 mortes no total, vou falar da minha menos favorita pra minha favorita. Vou falar sobre o final do filme também, da sequência. Vou deixar o próprio Eli Roach responder um pouquinho sobre o que ele espera da sequência. Porque eu perguntei sobre isso pra ele lá na minha entrevista. Então teremos mais coisas da entrevista que não saíram no primeiro vídeo. Tem muita coisa pra gente falar sobre o feriado sangrento. E antes de mais nada, já peço pra vocês clicarem no botão do like, que é muito importante. Isso sempre ajuda o conteúdo. Também peço que vocês deixem o comentário, porque isso engaja o vídeo. Então coloca lá embaixo se você gostou de assistir esse filme. Quais são as mortes favoritas, seu ranking. Coloca lá que eu quero muito saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra próximos vídeos e séries de filmes. Principalmente sobre terror, que eu falo muito sobre terror aqui. E vamos ranquear as mortes de feriado sangrento. Uma coisa que todo mundo que tá nesse vídeo sabe é que esse filme tem mortes muito criativas. Algumas sangrentas, outras nem tão sangrentas. O nosso serial killer John Carver é criativo, é sádico. E ele entrega mortes muito boas. Então eu vou listar da minha menos favorita pra minha favorita. Só que a primeira morte vai ser a penúltima morte. Porque eu vou deixar a menos favorita pra falar junto com a favorita. Pra deixar aquele suspense. E a décima morte vai ficar a cargo do motorista do carro alegórico que foi empalado vivo. E pra mim essa é uma das mortes mais agonizantes ali do desfile de ação de graças que acontece no último ar. Até porque durante o pânico que aconteceu por conta da decapitação do peru. Que já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. O motorista de um dos carros alegóricos ali pisa no freio pra parar o carro, né. E uma vara da parte de trás passa pelo vidro do carro alegórico. E empala ele numa cena parecida com a cena de Premunição 2. Quem viveu Premunição 2 sabe que essa cena foi muito parecida. E eu acho que até foi uma homenagem. E pobrezinha das duas crianças que estavam ali no banco do passageiro, né. Deve ter ficado traumatizadas pra sempre, depois de ver isso. E enfim, essa cena não deve ter sido dolorosa pra vítima. Foi uma morte rápida. Então eu acho que assim, por ser uma morte muito rápida, eu vou colocá-la aqui nesse ponto. Mas ao mesmo tempo foi criativa, foi legal. Foi uma cena bem filmada. E a situação foi um misto de tensão e de graça. Porque uma hora eu tava dando uma risadinha, outra hora eu tava tenso. Esse filme soube fazer a mistureba se encaixar muito bem. E agora em nono lugar, eu preciso falar sobre o mascote peru. Que foi ali decapitado. E essa cena foi tirada do trailer que o filme é baseado, né. Do Grindhouse. Então foi uma sacada muito boa do Eli pegar essa cena e colocar aqui no filme. E durante essa tal fatídica cena, né. Os policiais estavam tentando atrair o Carver pra uma emboscada no local lotado. Fazendo com que o Scuba e os Whites participem ali do desfile de graças. Mas o plano deles não funciona. O Carver tá um passo à frente. Depois a gente descobre que ele tá um passo à frente. Porque na verdade ele é o xerife. Ele é o policial que comanda tudo. Então era óbvio que ele ataca. E acaba que o Carver começa a causar um grande pânico no desfile. Porque ele decapita o mascote peru. E isso permite ele sequestrar, né. As próximas vítimas dele. Ele e o tadinho do mascote não tinha nada a ver com essa tal vingança do Carver. E eu fiquei, mano. Por que matar o pobrezinho do mascote? Igual você matou a Amy. A Amy lá na cama elástica. Depois a gente fala disso. Mas a tadinha tava lá toda feliz e ia pulando. E ela foi de rata pra cima. O mascote também foi. Esse Carver é um sádico, lunático e maluco. Mas assim. A cena do peru sendo decapitada foi hilária. Então valeu muito a pena ele morrer. E eu até achei criativo. Que ele mudou ali a máscara, né. De John Carver pra aquela de palhaço. Tudo pra ele conseguir te disfarçar. E sequestrar os protagonistas. Pra dar aquela apimentada no último ar. Então pra mim o filme sempre conseguia fazer coisas criativas que me surpreendessem. Agora chegamos na oitava morte. Que é a do Manny. Que foi atacado com uma faca elétrica. E o Manny, pra quem não lembra. É um dos seguranças que tava trabalhando no dia do motim da Black Friday. Só que ele acabou zarpando a situação e deixando todo o caos rolar na loja. E o Carver queria deixar claro que ele foi um covarde por ter fugido da situação. Então o Carver entra na casa dele. Estripa ele com uma faca elétrica. Corta a cabeça dele com um garrote. E vai embora. Só que assim. O Carver ainda tem um pouquinho de coração. E ele dá comida pro gato dessa tal vítima. Que é o Manny. E mais tarde, né. Ele usa a cabeça do Manny. Coloca naquela mesa de ação de graça. Junto com outras vítimas. E compartilha até algumas fotinhos online. Porque a gente sabe que o Carver é um assassino. Mas ao mesmo tempo ele precisa ter um feed alimentado, né. Nas redes sociais. Então é isso. E aliás, eu acho legal mencionar que esse tal jantar, né. Que o Carver começa a postar nas redes sociais. Representa muito como as mídias sociais são usadas pra causar medo nas pessoas. O filme traz uma grande crítica social sobre o poder da internet no público. E como a internet pode ser usada pra ajudar as pessoas. Como ocorre no final do filme. Quando a Jessica faz uma live pra desmascarar o assassino. E também mostra como a internet também pode ser um local horrível. Que pode espalhar desgraça. Como aconteceu com o Evan lá no começo do filme. Onde ele compartilhou as mortes da Black Friday de 2022. Sem pensar nas vítimas. E falando do Evan, até vamos passar pra próxima morte. Que é a sétima. Que é a do Evan, que foi martelada até a morte. E assim, eu achei essa morte dele super merecida. E quem não achou merecida, assistiu o filme errado. Porque, gente. Esse menino foi responsável por tudo de ruim que aconteceu no filme. Ele é a pessoa que convence o grupo de amigos a entrar na loja ali. Durante a Black Friday. E ele faz a Lone incitar a multidão a iniciar o motim. Já que ele ficou tirando o sarro da cara das pessoas que estavam do lado de fora da loja. Ele representa muito aquele branco privilegiado. Que quer se mostrar maior ao superior em todas as situações. E assim, acaba que no último ato ele colhe o que ele planta, né. Porque ele é sequestrado pelo John Carver. E a gente vê ali uma live sendo feita com a Jessica, a Gabi, o Escuba e a Yulia. Olhando horrorizados ali, vendo ele na mesa de ação de graças. E depois disso, ele é espancado até a morte por um martelo e ter o crânio esmagado. E por um lado, essa morte pode ser dolorosa. Mas por outro, se você for pensar que o Carver bateu no cérebro dele. Talvez ele não tenha sofrido tanto. Mas o bônus dessa cena é que ele mereceu sofrer. E ele merecia morrer. Então, eu acho que é isso. E eu gostei muito dos efeitos práticos dessa cena. Na verdade, os efeitos práticos no geral aí do filme foram muito bons. Mas o dessa cena ganhou aí a minha atenção e... Talvez no fim de ano eu não use o martelo pra amaciar a carne depois dessa cena. Acho que não. E chegamos na sexta morte, que é a do pescoço quebrado em 180 graus do Lone. E pra quem não lembra, o Lone foi um dos garotos que participou ali do motim da Black Friday de 2022. E ele pegou o megafone e gritou pras pessoas entrarem na loja. Causando todo o caos que a gente vê no começo do filme. Que fez o segurança do Doug ser esmagado pela porta do mercado. Fez ali um dos clientes ter a garganta cortada. E vamos ser sinceros, que a morte do Lone foi rápida. E aparentemente do Lone. Ele tava olhando a namorada Amy pulando em uma cama elástica. E do nada, John Carvey veio por trás dele e quebra o pescoço. E assim como o Evan, o Lone também mereceu a morte que teve. Porque ele era um cuzão. Eu acho que assim, não tanto quanto o Evan, mas ainda assim ele era. Cusões merecem morrer? Não. Mas num filme slasher a gente tem que pensar que sim. E chegamos na quinta morte, que é a da Amanda Collins. Que foi morta por carrinhos de compra. E ela foi o estopim pra tudo começar. Na verdade o Evan foi o estopim pra tudo. Só que a morte dela foi o estopim pro serial killer começar a matar as pessoas responsáveis por tudo isso que rolou na Black Friday. A gente conhece a Amanda na cena de abertura do filme. E ela foi até o Riot Market pra levar uma torta pro maridinho Mitch, que é o gerente da loja. Só que ela acabou sendo atacada no motinho da Black Friday por clientes que queriam uma máquina de waffles grátis. E a Amanda acabou batendo a cabeça no chão. Ela foi pisoteada pela multidão, o cabelo dela ficou preso nas rodas de um carrinho de compras. E quando o carrinho de compras foi empurrado, arrancou um pedaço do couro cabeludo dela. E essa cena até me lembrou a cena de a morte do Demônio Ascensão. Quem assistiu vai saber do que eu tô falando. Só que além disso tudo, dois carrinhos também atingiram a cabeça dela numa cena muito bem feita. E ela ficou ali sangrando no chão. E essa morte da Amanda foi o estopim pra todas as mortes começarem. Porque a gente sabe que o assassino do filme era apaixonado por ela. Ela e ele iam fugir juntos. Ai, cenas de amor. Motivação por amor. Pipipi, pipo, popó. É isso. E essa morte da Amanda representa a ganância das festas de fim de ano. E isso imprime muito na tela a voracidade do capitalismo. Coisa que o filme quer muito apresentar nas entrelinhas. Tanto que você pode notar que os consumidores não ligam pras pessoas ao seu redor. E eles simplesmente querem comprar coisas por preços baratos. E tão cagando pros outros à volta. Assim como a loja só quer vender pros consumidores. E também tão cagando pras vítimas de toda essa situação que rolou na Black Friday. Tanto que as filmagens só é misteriosamente. A loja não é indiciada por tudo que rolou. E passamos pra quarta morte que é a da Amy. Que foi esfaqueada na cama elástica. E assim como a decapitação do Peru. Essa morte tava no trailer do Grindhouse. E essa morte acontece logo depois do John Carver quebrar o pescoço do Lone. O namorado da Amy. E depois ele vai ali até a cama elástica. Enfia a faca. Enquanto a Amy pula na cama elástica. Então ela acaba pisando na faca. Depois ela cai em cima da faca. E aparentemente ela acaba morrendo. Mas a gente sabe que ela não morre. Até porque mais tarde ali no covil do John Carver. A gente vê ela na geladeira toda embalada. Então a cena não foi mortal. Mas ainda assim essa cena é mega criativa. E merece estar aqui porque eu fiquei extremamente agonizada. Imagina você tá pulando na cama elástica. Você não tem escapatória. Você vai provavelmente cair em cima da faca. Então nossa doeu. Doeu na alma essa cena. Eu até confesso que eu gostaria que o filme tivesse ousado um pouco mais em algumas mortes. Eu acho que assim. Teve ousadia em tudo que a gente viu. Mas ainda eu queria close nas mortes. Eu queria uma coisa um pouco mais contemplativa nas mortes. Sabe? Igual acontece em um albergue. Mas eu sinto que a Sony ainda foi lá na mãozinha do Eli e falou. Calma, calma, calma. Não, não precisamos ver tudo isso. Todas essas tripas nesse momento. Calma aí. Eu acho que foi mais ou menos isso que rolou. E eu até questionei o Eli se teve alguma cena que ele teve que cortar do filme, né? Para um corte final aí. Para deixar a história um pouco mais curta e grossa, se eu posso assim dizer. E ele respondeu a seguinte coisa. E chegamos então na minha terceira mãozinha. Morte favorita. Agora o top 3 está muito bom. Que é a da Lizzie. Que foi dividida por uma lixeira. E ela foi uma das primeiras compradoras da Black Friday. Que enfrentou a ira do John Carver. Ele simplesmente entrou na lanchonete onde ela trabalhava. Pegou o rosto dela. Enfiou na água. Depois bateu a cara dela num freezer. Que arrancou metade da cara dela. E isso arrancou metade da pele da cara dela. Mas isso não matou ela, né? Até porque ela consegue correr. Ela consegue dar uma fugidinha. E quando ela tenta entrar numa lixeira para se esconder. O Carver bate o carro na lixeira. E a tampa da lixeira corta ela pela cintura. Essa é facilmente uma das cenas de morte mais nojentas, engraçadas e bizarras do filme. Assim, é uma cena surreal. É uma cena que não tem como você não rir. Porque é hilário. A tampa de uma lixeira cortar uma pessoa no meio. É hilário. Só que assim, a situação foi tão bem criada. A tensão foi tão legal. Porque a cena de suspense foi bem construída. Que você emerge nessa situação. E você gosta do que você está vendo. E eu também acho legal que cada personagem desse filme representa algo. E a Lizzie representa muito a hipocrisia do ser humano. Tanto que antes dela morrer, ela questiona a Jessica, né? Na lanchonete. Ai, seu pai deveria ter contratado mais seguranças para aquela Black Friday. Nananã. Mas para para pensar que no dia do motim, a Lizzie foi uma das pessoas que mais causou na loja. Tanto que o assassino colocou metade do corpo dela na estrela do Wright Market. Para dar um aviso para os hipócritas da cidade. Que ele estaria atrás de todo mundo que estava envolvido naquela Black Friday. Então, a Lizzie representa muito a hipocrisia do ser humano. E eu gostei disso. E agora o top 2 foi muito difícil de escolher. Não sei se para vocês também foi. Mas eu colocaria essas duas mortes na 1. Para mim, elas são unicamente boas de maneiras singulares. Mas eu preciso colocar a Kathleen sendo assada no forno nessa segunda posição. Mas saibam que essa é uma das minhas mortes favoritas do filme. No último ato, John Carver captura todas as vítimas aí. Para ele fazer a ceia que ele tanto queria de assar de graças. Ele amarra todos na mesa de jantar. E a madrasta da Jessica, a Kathleen, acaba sendo escolhida para ser o tal jantar. E ela acorda enquanto ele está preparando ela para ser o peru ali de ação de graças. Cena essa que é muito bizarra. Ela consegue escapar das mãos do Carver. E temos uma cena de perseguição belíssima. Bem filmada. Com um jogo de câmera fantástico. Essa cena até contou com aquele momento onde a Kathleen abre a geladeira e vê a Amy viva. Então, a Amy está viva mesmo. E essa cena foi boa demais. Porém, acaba que no final das contas ele consegue capturar ela novamente na porta da frente. E ele coloca ela dentro do forno e cozinha ela como um peru de ação de graças. E essa cena foi agonizante, dolorosa. Ela colocando a mão no forno e se queimando. Ah! Os efeitos sonoros dessa cena só seriam de bolo. A luz vermelha de dentro do fogo também é fantástica. O espaço fechado de dentro do forno torna a situação claustrofóbica. E o calor que está no Brasil me faz pensar que eu também estou dentro de um forno. Então, assim, eu senti a angústia dela. Porque a gente não está dentro do forno. E eu já estou assim, ó. Uh, Jesus Maria José. Imagina ela. E ver o Carver depois, na cena seguinte, né. Que ela já está pronta. Cortando um pedacinho da coxa dela para servir. Ah! Eu acho que esse Natal eu não vou comer peru. Não vou. Mas é isso. Essa cena é maravilhosa. Nossa, que cena boa. Eu torci para a Kathleen sair viva dessa situação. Eu nem conheci ela direito. Mas ainda assim eu estava torcendo. Falando. Vai, mulher. Você consegue. Corre, 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 Kathleen. E agora chegamos na minha cena menos favorita do filme. Que foi a décima primeira morte aqui para mim da lista. Que é a morte do Eric. O nosso xerife Newlon. Que foi quase queimado vivo pela explosão do balão. E sinceramente eu fiquei um pouco satisfeito com o final do filme. Eu confesso para vocês que eu não esperava tanto que o xerife fosse o grande vilão da história. Eu juro para vocês que eu fiquei pensando. Não, Pânico 6 fez isso, né. Colocou ali o policial como o grande vilão. Então eles não vão fazer a mesma coisa novamente. Só que depois eu fui ver a produção desse filme. E ela aconteceu ao mesmo tempo que Pânico 6 estava sendo produzida. Então não foi uma cópia. Foi uma coincidência. Mas por ser uma coincidência. Eu estava ainda pensando que não fariam isso, né. Fariam de uma maneira diferente. Eu desconfiei durante todo o filme dos dois namorados da Jessica. O Bob e o Ryan. Eu fiquei. Tem caroço nesse angu. Esses dois aí estão muito estranhinhos. Naquele local ali dos casos alegóricos. Eu fiquei. Tem coisa rolando aí. Então eu estava desconfiando muito deles. E eu fiquei pensando. Não vai ser o xerife por causa de Pânico 6. Só que foi no final das contas, né. Mas foi uma coincidência. Não foi uma cópia. E enfim. Depois da Jessica descobrir que o Eric era culpado. E de fazer uma live. Onde ele confessa que ele é o vilão de toda essa história. Que ele é o John Carver. Ele começa a perseguir ela. Ele é queimado vivo numa explosão ali. Por um dos balões de desfile que explode. E essa cena tem a Jessica ali. Sendo aquela final girl fodona. Falando. Eu não vou deitar pra você, vilão. Eu gostei dessa cena. Confesso pra vocês. Tudo bem que ela não é uma das final girls mais carismáticas da história do Slasher. Mas ainda assim ela entrega muito do necessário. E a polícia deduz no final do filme. Que o próprio Eric foi incinerado nessa tal explosão. Mas os restos mortais dele nunca foram encontrados. Então obviamente todo fã de Slasher sabe que não é assim que funciona. Então ele não deve ter morrido. E a câmera até foca naquele bombeiro disfarçado. E esse foco me lembrou de Dia dos Namorados Macabro. Coisa que o Eli Roach falou muitas entrevistas dele. Ele mencionou muito esse filme. Então foi uma referência. E com uma sequência do filme Feriado Sangrento já confirmada. E já em desenvolvimento pela Sony. A gente pode esperar que o Patrick Dempsey retorne. Pra fazer mais mortes acontecerem. E eu até questionei o Eli Roach sobre essa tal sequência. O que que ele espera. O que que ele pode contar pra gente compartilhar com a gente. E eu também deixei claro nessa entrevista que eu amo o Milo Menheim. E eu adoraria que o Milo tivesse um papel maior na sequência. Até porque, não sei se vocês sentiram mesmo o que eu senti. Mas o Rymer passava uma vibe meio estranha de ajudante do Eric. Talvez um sobrinho do Eric. Alguma coisa assim. Eu sinto que o Milo tem potencial pra ser um dos assassinos. Eu sinto que na verdade o Milo tava gravando aquela live. Lá durante aquele momento onde a live tava sendo feita. Tinha alguém segurando um celular ali. Eu não sou louco. Vocês também viram isso? Eu tô ficando doido. Coloca até nos comentários que eu quero saber. Mas confira a resposta aí, né. Do próprio Eli falando sobre a sequência e sobre o Milo. E eu quero saber se o sequência é maior e melhor e tem mais sangue. O que você espera de um sequência? O que você pode procurar conosco? Bem, tem que ser ótimo. É isso. É isso. Tem que ser ótimo. Tem que ser ótimo. Ryan pode ter um grande papel em um sequência. Porque eu amo o Milo. Milo é maravilhoso. Ele é muito bom. Você assiste Zombies? Ele é incrível. Eu não vi Zombies. E chegamos na minha morte favorita. Que é a morte da Yulia. Que foi meio que cortada por uma serra circular. E pobrezinha da Yulia. Ela não merecia nada disso. A Tadiana tava fazendo uma videochamada com a Escuba e com a Jéssica. E do nada ela é atacada pelo John Carver. Depois dela limpar o ouvidinho dela com o cotonete. E assim, eu fiquei agonizado nessa cena. Porque eu tenho medo do cotonete. Não sei vocês. E quando ele enfia os dois trocinhos de milho na orelha dela. Isso me traumatizou. E aquele barulho também. Nossa, Jesus Maria José. Aliás, essa foi uma das cenas mais difíceis de gravar aí do filme. E o próprio Eli disse isso na entrevista. Tá lá no primeiro vídeo. Quando ele fala sobre essa cena. E a gente vê nesse momento a Yulia tentando fugir. O Scooby e a Jéssica correndo pra tentar salvar ela. Mas já é tarde demais, né? Já que o Carver meio que faz ela de refém. Empurra ela pra cima de uma serra circular. E foge do local. E ela é toda cortada. A serra rasga a barriga dela. Deixa o intestino dela pra fora. E ela morre ali nos braços da Jéssica do Escuba. E eu fiquei com muita dó da Yulia. Porque ela foi uma das pessoas aí do grupo que menos fez coisa errada. Eu acho que ela nem coisa errada fez. Ela só tava na situação. O pai dela também foi de arrastar pra cima de graça, né? Porque o cara também não fez nada. Só que eu acho legal aqui que a crítica social em torno da Yulia. É que ela representa a culpa de outros adolescentes. As más amizades que ela fez fazem ela carregar essa tal culpa indireta. Então é uma crítica social a você fazer amizades boas. Em vez de fazer amizades com cusões, como o Evan. Ai, que raiva do Evan. E no geral, aqui no filme, nós tivemos 14 mortes. Que eu, pelo menos, contei. Pode ter tido mais. Não sei. A Gabi também quase morreu aí durante o filme. Mas ela acabou saindo ilesa por pouco. E claro que o Eli não ia matar facilmente a Addison Rae, né? Eu aposto que ele queria deixar ela viva pra uma possível sequência dar mais destaque pra ela. E acaba que o feriado sangrento termina com a Jessica. Ficando atormentada com o possível retorno do Eric. Até porque ela sabe que ele não morreu. Na cabeça dela, ela ainda tem pesadelos com ele. E temos esse desfecho em aberto. Pra quem sabe, em dezembro do ano que vem, de 2024, a gente tem uma sequência. Com esses personagens retornando. Com o Patrick Dempsey aparecendo pra fazer novas mortes. inteligentes. Eu quero mais sangue. Eu quero mais cenários. Eu quero tudo grandioso. Num segundo filme de feriado sangrento. E eu quero saber de vocês. Qual a lista de morte favorita? Coloca aí nos comentários o ranking de vocês. Vocês concordam? Eu discordo de mim. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma faquinha nos comentários. Eu fico por aqui. Grande vídeo pra todos vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.